Um projeto apresentado na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná pelo deputado Douglas Fabrício, isentando do ICMS empresas da área de tecnologia, chamou a atenção do governo do Estado e amplia o número de cidades que serão beneficiadas com esse projeto. O projeto contempla cidades que contam com o campus da UTF-PR e empresas que produzam equipamentos eletrônicos. O governo do Estado já acenou, dizendo que tem pressa em votar e aprovar esse projeto que gera centenas de empregos. Esse é o projeto do governo, que chegou ontem na Assembleia Legislativa, nós vamos tramitar, e ele trouxe o seguinte, o projeto vai beneficiar os municípios de Foz do Iguaçu, que já existe, já está beneficiado, Pato Branco vai continuar sendo beneficiado, Francisco Beltrão vai continuar sendo beneficiado e dois vizinhos. Agora vai incluir, a partir de, depois que aprovar essa lei, vai incluir Campo Mourão, Cornélio Procópio, Londrina e Guarapuava. Então, eram quatro municípios, passarão a ser oito. O que esses municípios vão ganhar? Empresas que trabalhem este ramo de tecnologia, de telecomunicação e de informática, indústrias que produzam equipamentos neste setor, serão beneficiadas com isenção de 80% do ICMS. Então, é um incentivo para empresas, por exemplo, aqui em Campo Mourão, está sendo investido milhões de reais pela Colacril, que vai gerar diversos empregos, vai ser beneficiada com esse projeto. E outras empresas, eu citei este nome, eu poderia citar várias outras, e torçamos que venham mais empresas para Campo Mourão, de acordo com essa lei, vai poder favorecer isso. Então, é uma conquista do nosso trabalho, é verdade, e que nós vamos votar favoravelmente a esse projeto e acelerar que ele se transforme rapidamente em lei para beneficiar o Paraná todo, naturalmente através desses municípios, mas como sou de Campo Mourão, quero que Campo Mourão vença e atraia mais empresas e ajude na geração de emprego. Esse projeto do deputado Douglas Fabrício, do Cidadania de Campo Mourão, contempla cidades como a nossa, que tem o campus da UTF-PR. O projeto é tão importante que o próprio governo do estado encabeçou e está pedindo urgência na votação desse projeto, que vai beneficiar oito cidades no estado. Nós conversamos com o líder do governo, que é o deputado Hussein Bach, ontem já vimos o projeto chegar, e hoje já falei com ele, falei, olha, precisamos fazer com que esse projeto tenha regime de urgência na sua tramitação lá na Assembleia Legislativa. E ele concordou e nós vamos pedir isso para que o projeto seja discutido mais rapidamente, aprovado mais rapidamente e se transformado em lei mais rapidamente. Roberto, qual que é a importância de um projeto como esse ser aprovado? Félix, para o município é de extrema importância, porque essa redução do ICMS atrai empresas de tecnologia, são empresas que fabricam equipamentos de eletrônica, telecomunicações e informática, e o principal, o foco de ter uma UTF na cidade. Então aqui nós temos o curso de engenharia eletrônica e temos o curso de computação. Então é um incentivo enorme para que essas empresas venham para a cidade.